Os desafios de se empreender no Brasil. Como a pandemia está impactando os pequenos e médios empreendedores neste momento tão complicado? E quais os principais cuidados a serem tomados? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierozzi e os nossos convidados de hoje são o Vinícius Debian e a Ana Flávia Rezende. Hoje aqui a gente vai bater um pouquinho sobre empreendedorismo, entender um pouco como se empreender nesse país doido que a gente vive no meio dessa pandemia e conhecer um pouquinho mais de todos esses desafios. Tomamos um café? O Vinícius é pesquisador, empreendedor e vanguardista digital. Profissional da área de inovação, marketing e tecnologia com mais de 20 anos de experiência. Ele é fundador do projeto Faça Parte do Futuro. A Ana tem mais de 20 anos de experiência no segmento de consultoria e gestão, com atuação direta na gestão e supervisão de portfólio de projetos. A Ana também é uma das sócias da Arbo e Gestão, uma consultoria boutique. E ambos estão atuando juntos em uma iniciativa chamada Plural do Bem. Vinícius e Ana, sejam bem-vindos ao Debate no Café. Prazer estar aqui, gente. Obrigado. Prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre um projeto que nos enche de orgulho, não é não, Ana? É isso aí. Foi uma iniciativa muito bacana. Muito obrigada pelo convite, o Thiago, o Márcio. É um prazer estar aqui e poder contribuir para os empreendedores do nosso Brasil afora com um pouco de insights, um pouco do nosso conhecimento e gerar aí um pouco mais de curiosidade para que eles possam se aprofundar e evoluir. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Legal. Agradeço vocês dois. E eu queria começar, antes de mais nada, fazendo um brinde aí. Vamos brindar? Porque o debate no café tem que ter um café. Um café a gente fala de café, não. A gente faz um tintim digital aí, ó. É o tintim que fala, tintim. Ah, vai tintim mesmo. Tá valendo. O importante é... Tomar, né? Tem que tomar. Tem que tomar, tem que tomar. Se não, se não... É isso aí, gente. Legal. Agradeço muito vocês dois por terem aceitado o convite aqui para estar conosco, enriquecendo esse debate. E vamos começar entendendo um pouquinho o que é esse plural do bem. Conta mais pra gente aí o que é, afinal de contas, plural do bem. Como que nasceu? Por quê? Cara, o plural do bem é o seguinte. Eu participo de outras iniciativas aí de voluntariado, né? Eu sou um dos embaixadores da Singularity no Brasil. E foi um movimento muito grande que a gente fez para trazer para cá o movimento. E a gente se conectou numa... Na prefeitura municipal da cidade de Betim, que fica na região metropolitana de Betim. E a gente começou a fazer um barulho muito grande com esse movimento. E a cidade começou, o próprio governo e as pessoas começaram a nos cobrar sobre o que, de fato, a gente transformaria na cidade, né? Gente, mas vocês estão movimentando aqui um monte de coisa, um monte de coisa. Mas e aí? O que, de fato, nós vamos... Que capacidade nós temos de transformar esse lugar? E acaba que a gente encontrou uma série de dificuldades para orquestrar essa coisa toda, porque a gente responde... O pessoal que está lá no Vale do Silício é uma cultura diferente. Enfim, a gente não conseguia dar a velocidade que a gente queria para esse processo de transformação. E eu falei que a gente precisa criar um meio, um canal para poder movimentar essa coisa e transformar a vida das pessoas, né? E desde o ano passado, desde 2019, quando a pandemia começou, eu tenho levantado essa bandeira da economia local, dos pequenos empreendedores, que acho que, sem dúvida nenhuma, foram os mais impactados, né? Diante disso tudo, eu conversando com a Ana. A Ana é uma grande amiga e a gente tem... A gente trabalha junto em outras iniciativas. A gente está sempre trocando figurinha. Eu falei, Ana, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar assim. Tem turma passando dificuldade demais nesse Brasil e tal. Criamos o Plural do Bem. E aí o Plural do Bem funciona basicamente assim, para resumir, né? Eu estou entregando um pouco do que é a minha skill, né? Além do Faça Parte do Futuro, eu tenho uma agência que é a NIL, uma agência de comunicação digital. Então, eu estou fornecendo para esses empreendedores conhecimentos, insights e ferramentas de marketing. A Ana, na parte de gestão, está ajudando essas pessoas a encontrarem formas de saírem desse buraco que a pandemia gerou. Então, durante três meses, a gente vai fazer com esses empreendedores de maneira gratuita um modelo de cogestão, para ajudar esses caras a se redesenharem, né? A gente selecionou seis pequenos empreendedores para essa primeira jornada, para esse primeiro ciclo. Graças a Deus, a gente teve mais inscritos, né, Ana? Coincidência ou não, outra coisa que eu sempre falo, o século XXI é das mulheres. Todas as empreendedoras selecionadas são mulheres. E, para mim, tem sido um prazer muito grande tocar esse negócio com a curma da árvore. Ana, você quer acrescentar alguma coisa aí do Plural do Bem? Falei tudo? Exceto que é um excelente casamento, porque o Vinícius agrega, através da agência digital, uma skill que a gente não trabalha na árvore. Então, assim, o nosso foco é um foco mais de processos, financeiro. Então, a gente está conseguindo fazer um bom casamento entre o que a gente identifica de oportunidade nesses pequenos empreendimentos. E, principalmente, da parte de geração de receita, ele já vem com a ação pronta, né? Então, tem tudo para ser um sucesso. A gente está fechando agora o primeiro ciclo de um mês, né? Então, dos três meses de projeto, a gente está fechando agora o primeiro ciclo. A gente está terminando o diagnóstico dessas empresas para traçar plano de ação. Cada uma numa característica específica, num segmento específico e com problemas muito específicos. A gente, quando a gente criou o programa, a gente achava assim, não, todo mundo vai estar com problema de fluxo de caixa, né? No meio da pandemia, a receita caiu, a despesa vindo todo mês, todo mundo está com problema para pagar as contas. E o que a gente encontrou na realidade não foi isso para todo mundo. Cada um está vivenciando um momento diferente da sua empresa, com impactos diferentes que a pandemia trouxe. Então, não foi todo mundo impactado da mesma forma, né? Nem em segmentos similares, as empresas foram impactadas da mesma forma. Então, para a gente também foi um aprendizado para desmistificar um pouco como que a pandemia impacta as empresas no Brasil, né? Então, a gente conseguiu também desmistificar um pouco do que a gente acreditava que era a principal dor deles, né? Então, para a gente também tem sido um aprendizado. E a ideia é exatamente isso, aprender com eles nesse primeiro ciclo, para que a gente possa perenizar o programa, né? Então, a gente não quer que seja arma de um tiro só, né? A gente quer que esse ciclo sirva para a gente modelar melhor o programa, ver o que deu certo, fazer ali as nossas lições aprendidas e que a gente consiga expandir, né? Dentro da minha empresa, eu distribuí o projeto internamente. Então, os meus consultores estão diretamente envolvidos com essas empresas. A gente fez dupla de consultores para acompanhar. A cada duas empresas, eu tenho uma dupla acompanhando para fazer toda a parte de diagnóstico e proposta de ação corretiva. E tem a nossa gestão, eu e mais uma sócia, a gente faz a gestão desse projeto, ver como que está caminhando, que tipo de problema esses empresários estão trazendo. E tem sido, assim, extremamente gratificante fazer isso, assim. E a gente acha que a gente mais está aprendendo do que ensinando, na verdade. Porque é uma oportunidade que a gente tem de atuar em diversos segmentos de uma vez só. Então, a minha equipe também está aprendendo muito com isso. Está sendo muito bom. Bora aproveitar, então, já que você está comentando de aprendizado, o que vocês estão conseguindo identificar como os maiores desafios nesse momento? Pandemia, toda essa situação. Quais são os maiores desafios? E Vinícius, por favor. O microempreendedor, o que ele enfrenta de dificuldade principal hoje em dia no Brasil? A Ana vai ter milhares de coisas para falar, porque eu acho que muito a clínica da gestão é a dificuldade que eles têm. Não vou nem me ater muito a isso, porque a Ana vai ter milhares de coisas para discorrer. Mas o que eu acho legal é que muito da realidade acaba sendo moldada dentro da cachola. Então, essa questão que a gente está falando da dificuldade, da pandemia, que não sei o quê, vai muito a perspectiva de como você olha o problema. Todos que estão lá estão com dificuldade, sim. Tiveram dificuldade na pandemia, porque muitas das suas operações eram baseadas no mundo físico. Mas é incrível a infinidade de possibilidades de outras formas que esses caras podem encontrar para se ressignificar, entendeu? Então, aí muito da provocação nossa no início é até... Cara, ei, vamos pensar o mundo de uma maneira diferente? Porque existem... Não tem jeito, cara. Meu pai sempre falou isso comigo desde pequeno. A única coisa que não tem jeito é a morte. E mesmo assim eu me pergunto se isso é verdade ainda, sabe? Então, muito do desafio do empreendedor hoje é mudar um pouco essa forma de como ele enxerga o mundo, sabe? O que é um problema hoje, amanhã, pode ser a grande oportunidade de virada que ele tem. E a gente está conversando com uma série de mulheres lá com histórias incríveis. A gente deve lançar o site do Plural do Bem na próxima semana, contando a história de cada uma delas. Mas só para ilustrar, a gente tem o caso de uma mulher, da Sara, que ela trabalhava o dia todo e à noite ela fazia bolo, fabricava doces e tal. O brasileiro hackeando o sistema, né? Ela, como tinha que dormir para trabalhar outro dia, ela botava o porteiro do prédio para ser o dono do timer. Então, o porteiro ficava lá com o timer ligado, na hora que dava o tempo ela ia interfonar para a dona Sara. Seu bolo deve estar pronto. Então, gente, muito do que tem que passar pela cabeça, acho que do pequeno como do grande, é essa questão da criatividade, sabe? Agora, de problema de gestão, a Ana tem um monte para falar aí, Ana. Eu comentei no início, né, que para minha surpresa, quando a gente montou inicialmente o programa, a gente foi com a cabeça de achar que todo mundo ia estar com problema de fluxo de caixa. Então, assim, não foi a realidade encontrada, né? Então, por exemplo, quem está no segmento de alimentação, então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é dona de um restaurante. Essa, sim, está bastante impactada com relação a fluxo de caixa, principalmente porque tinha empréstimos a pagar para a estruturação do restaurante. Então, isso impactou fortemente. Mas nos outros não é isso que a gente tem observado. Então, por exemplo, a gente tem observado dificuldade de definição em como crescer. Então, assim, no meio da pandemia, a gente achando que a gente encontra uma pessoa com dificuldade de gestão das contas do dia a dia, e a pessoa está com a cabeça fervilhando, querendo saber como vai crescer. Isso é o mais recorrente, talvez, né, Ana? Ou eu tenho um produto bom, está dando certo, eu preciso crescer, mas eu sou sozinha. Me ajuda a pensar como que eu faço para crescer se eu sou sozinha? Então, é desmistificar mesmo da gente achar que, assim, está todo mundo quebrado, está todo mundo devendo, está todo mundo em dificuldade financeira. É lógico que muitos foram impactados, sim, eu estou tirando esse peso da pandemia, mas eu acho que tem muito da questão do empreender, né, do olhar adiante, né, passar pelo problema e olhando adiante. E quem é empresário tem, quem é empreendedor tem essa característica, né, tem essa coisa de não se ateia ao problema, e sim olhar para frente. É isso que eu ia falar. Um empresário trouxe essa dor para a gente de, como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para fazer mais do que eu faço hoje? Então, assim, se a gente estivesse falando de pessoas que estão com a dor financeira, essas pessoas não estariam preocupadas em crescer, né? Elas estariam preocupadas em pagar as contas do dia a dia. Então, foi muito legal encontrar, assim, um outro viés da pandemia. Por quê? Porque com a digitalização da venda, a digitalização do contato com o cliente, a possibilidade de expansão, de capilaridade do alcance, essas pessoas começaram a perceber que o negócio dela poderia ser outro, né? Então, por isso que eu achei que o casamento com o Debian foi perfeito, porque a gente também está navegando por um mundo aí novo, né, de como potencializar os negócios através da tecnologia. Então, não só sobre o olhar de gestão, eu acho que é legal porque ele traz essa provocação, e a gente vem atrás arrematando as coisas, falando assim, tá, beleza, mas como é que isso vai atingir o objetivo? Como é que isso vai me gerar resultado? Como é que isso vai deixar meu cliente apaixonado pela minha marca, apaixonado pela minha empresa, né? Então, é um casamento perfeito, porque ele vem abrindo as portas e a gente vem atrás fazendo um arremate, né? Então, está bem legal. Deixa eu só colocar um ponto que eu achei, queria pegar um gancho do que você tinha falado, dessa questão aí do que o Vinícius falou também da criatividade, né? A gente viu aí esse exemplo que ele deu de você hackear o sistema, né? Vou usar o porteiro do prédio para me ajudar a olhar o horário do bolo, porque eu vou ter que fazer isso fora do horário normal. Da mesma forma, aí você estava falando, Ana, desses empreendedores que estão olhando a oportunidade, né? Como que eu vou crescer nessa pandemia? Então, o que a gente entende é que para empreender, você tem que ter algumas características. Talvez não seja todo mundo que possa aprender. Dá para aprender a empreender? Eu acho assim, tem pessoas que vêm programadas de fábrica, né? Já vêm com a característica de ser mais aventureiro, de se jogar mais, de arriscar mais, de depender menos de planejamentos muito estruturados. Então, uma característica que um empreendedor tem, que é comum a eles, é isso. Eles não têm medo de correr risco, eles não se preocupam com planejamentos muito estruturados. Então, eles se jogam, né? Eles simplesmente se permitem tentar e errar e acertar, né? E tem muitas pessoas que vêm com essa programação de fábrica, nascem assim, isso é nato. Mas isso é uma coisa que você também pode aprender. E aí você pode aprender pelo amor ou pode aprender pela dor. Então, assim, você pode aprender por acreditar que você tem uma vocação para empreender ou por enxergar uma oportunidade ali de empreender, ou pode ser pela dor. Ah, eu preciso de um plano B, né? Me vi num momento de pandemia e, de repente, perdi meu emprego que eu achava que era simplesmente a coisa mais estável que poderia existir e eu ganhar pão. E aí você pode aprender a empreender também pela dor. Mas, de fato, assim, o que tem de característica no empreendedor, quando você se lança a um desenvolvimento, quando você se lança a tentar algo novo, porque empreender é isso. Empreender é tentar algo novo, é tentar fazer aquilo que é diferente, mesmo que não seja algo extremamente novo, mas tentar fazer de uma forma diferente do que você faz. Então, você pode aprender a fazer isso. O empreender, além de ter uma característica de perfil, uma característica pessoal, ele tem também a comportamental, o comportamento que você aprende. Então, você tirar aí essas amarras do medo, do erro, de achar que não é permitido falhar, que eu acho que acredito aqui que a gente está muito numa geração muito próxima aqui, a gente foi criado com a questão de ser infalível, a gente foi criado para ser infalível. Então, para a nossa geração é muito mais difícil de empreender do que para a nova geração, porque a gente foi criado com o modelo mental de que a gente não podia falhar. E se você for empreender com medo de falhar, você já falhou, você já está parado a falhar, porque está aí a característica que você não pode ter. Mas você aprende, você aprende a não ter medo. Eu aprendi. Na verdade, assim, se a gente não errar, a gente não aprende, a gente aprende com os juros. E precisa ter coragem, só que não significa que não tem que ter medo. Eu costumo falar aqui, quando a gente fala de criatividade, que coragem é fazer mesmo com medo. O medo te dá a atenção necessária, mas você tem a coragem ali de querer, de fato, realizar algo. O medo está atrelado ao instinto de sobrevivência, né? Exato. O medo vai estar ali. Quando você controla ele, ele não pode te paralisar. Isso aí. Um mix, talvez, de resiliência com coragem, né? Acho que a Ana estava falando, o Márcio falou bem da coragem. Acho que empreender é muito disso, né? A gente não sabe onde vai dar, mas no final a gente acaba se perguntando como eu faço para crescer, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Eu queria aproveitar para entender, porque o foco do plural do bem, ele é muito microempreendedor, né, Vinícius? Pelo que eu entendi. E a Singularity University, a gente está falando de uma academia muito voltada, você me corrija se eu estiver errado, mas muito voltada para novos negócios, mas para grandes novos negócios, né? Vamos pensar que tem um potencial de tração muito grande. É fácil trazer o conhecimento da academia para o microempreendedor? Eu fico sempre nessa dúvida, né? Será que o Kotler, que a gente tanto remete quando a gente fala de marketing, ele cabe para um microempreendedor? Ele cabe para todos os microempreendedores? E podemos citar aqui tantos outros autores, né? Eu sempre fico nessa dúvida. Será que o microempreendedor, ele tem alguma necessidade muito mais específica do que o que está disponível hoje na academia? Eu queria escutar vocês dois falando um pouco sobre isso. Bom, primeiro, viva a academia e viva a ciência. Vacina no braço. Eu também também. Hã? Já tomei também. Eu também, já tomei. Graças a Deus. E quem não tomou, tem que tomar. Bom, com relação a, primeiro, a Singularity, né? O grande foco da Singularity talvez seja essa questão das grandes empresas, porque ela tem esse viés aí de transformar as lideranças, né? Na verdade, ela quer formar líderes globais para resolverem problemas que impactem a humanidade, né? Mas do que eu trago muito da Singularity para a minha vida, para a minha abordagem, é essa visão sobre as tecnologias exponenciais, né? São essas tecnologias que têm a capacidade de transformar muito rápido vidas e negócios, né? A gente está falando de inteligência artificial, de nanotecnologia, enfim, isso quase tudo que a gente está vivendo aí no nosso dia a dia, né? Aí o desafio nosso é trazer isso para dentro do nosso universo, para dentro do dia a dia e até mesmo para a questão do plural do bem. Uma coisa que eu sempre tenho falado, e eu já trouxe isso para a minha vida, é essa questão do minimalismo, né? Da gente se libertar um pouco dos excessos e focar no que é essencial. E, para mim, a tecnologia, e principalmente as exponenciais, são a chave para que a gente consiga sustentar isso e operar isso de uma maneira muito mais fluida e muito mais fácil. E é essa a provocação que a gente leva para os empreendedores. Com relação à academia, a academia é super necessária. Eu acho que o desafio nosso, talvez, é transformar esse conhecimento que, às vezes, é tão... que fica tão mistificado, transformar isso de uma maneira mais palatável e mais rende o som para esses empreendedores. Não tem... Eu não deixo de pensar nos fundamentos de Kotler ou de qualquer outro professor que tenha passado a minha vida nas coisas que eu faço, entendeu? Isso está aqui no meu subconsciente, isso aqui está passando o tempo inteiro. E, talvez, o nosso objetivo, nessa hora de conduzir ou de fazer uma mentoria, de ajudar esses caras, é traduzir e tentar mostrar para eles a aplicabilidade que isso tem no dia a dia. A academia, cara, é instituível, né? Assim como a ciência, né? São as referências para que a gente consiga desdobrar essas iniciativas todas em trabalho, em resultado. Bom, é isso que eu penso. Ah, e sobre medo, eu estou aqui empreendendo, mas eu sou o maior cagão que existe, velho. O maior cagão que existe, mas é o que a Ana falou, né? É a necessidade e é o pouco do prazer, né? Eu sou filho de funcionário público. Minha irmã é funcionário público, meu pai, minha mãe, e eu sou o único que fugiu dessa história, né? Não nasci, eu não vim com esse chip nativo, mas eu fui cercando de pessoas que foram me empurrando para a frente, que foram me levando nessa caminhada. Então, uma dica também de quem quiser mudar um pouco isso é preste atenção no que você está convivendo. Não tem aquela regra das seis ou cinco pessoas, que agora eu não me lembro. Isso é mais do que verdade, né? Então, procure se cercar de pessoas boas. Isso faz a diferença na vida do sujeito. Dizem que a gente é a média daquelas cinco ou seis com quem a gente mais convive, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, cara, o conviver não precisa ser lado a lado, ainda mais agora nessa época de pandemia. Consuma conteúdo de qualidade, procura gente boa para você escutar. Você está se cercando, sim, dessas pessoas, entendeu? Oi, eu sou um exemplo de uma microempreendedora, pequena empreendedora, que deve dessa fonte de conhecimento palatável e mastigado aí que o Debian traz da Singularity para a gente, né? Então, acaba que, por ser... Acho que a impressão que um micro e pequeno empreendedor tem é que é intangível para ele, né? Talvez até por questão de valores ou de nível de conhecimento prévio que é necessário para compreender tudo o que está sendo dito, né? E eu, nessa aproximação com o Debian, eu tenho aprendido como pegar o que é acadêmico, o que é estudo, o que é científico e transportar aquilo para o que é aplicável dentro do meu negócio. Então, não só no plural do bem, mas também a árvore tem bebido dessa fonte, né? Desse conhecimento já mais fácil de digerir e a gente tem feito também o dever de casa de pensar, assim, para o nosso negócio, que é um negócio extremamente engessado e procedimentado e careta, né? E pensar, assim, como que eu posso inovar? Como que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso provocar meu cliente para trazer soluções e potencializar seu resultado de forma diferente? E muitas dessas provocações vêm dessa visão de nova economia, de tecnologias exponenciais, então, assim, do minimalismo. Então, a gente tem que trazer todos esses conceitos para dentro também para repensar o nosso negócio. E tem sido muito prazeroso, porque a gente brinca, parece chavão, né? Mas é pensar fora da caixa mesmo. Olhar a sua empresa com o olhar de consultor, com o olhar de fora, né? Essa história da academia que você me provocou, agora eu vou ter que lançar mais uma aqui até para vocês, né? A academia também vai mudar muito, né? A essência vai ficar, mas a dinâmica tem que ser transformada, né? O Rarari fala, né? Bicho, você hoje está ensinando para o seu filho, você precisa se preocupar em ensinar para o seu filho outro idioma, é essa a temática? O cara precisa aprender a fazer contas mirabolantes? Talvez, não sei se os meus filhos, mas os meus netos, provavelmente, podem conviver facilmente com um chip, onde esse cara vai conseguir trabalhar com qualquer idioma sem necessidade de ter aprendido na escola. Conta, né? O cara vai... Esse organismo aqui já provavelmente não vai ser de tal forma como ele é hoje, né? Então, assim, é muito mais... Aquela velha coisa que os antigos diziam, né? Mais fácil ensinar a pescar do que dar o peixe, né? E talvez a academia hoje, as escolas, não estão ensinando as pessoas a pescarem, né? Pelo contrário, você vai criando uma série de barreiras ou de preocupações, onde essas pessoas não acabam se libertando do peso e, por isso, não aprendem ou não mudam a maneira de pensar, né? Então, a academia também precisa ser repensada para os próximos anos ou para as próximas décadas. Décadas, eu não sei, porque eu acho que é muito. Melhor anos, né? Você falou uma coisa importante, que, na verdade, é mudar os modelos de aprendizado. Não só para a nova geração que está vindo, mas acho que a velha geração, a nossa geração também... É cringe, cara! Ah, cringe! Agora é cringe, né? Sou cringe, é. Tá bom. Eu falo que eu sou... Como é que é? Que eu sou... Sou vintage. Ah, vintage. É, vintage. Mas a gente vem aprendendo de maneira diferente, né? Eu estou empreendendo também. A gente está falando de empreendedor aqui. Eu estou no meu quarto mês de novo negócio, né? Dessa vez, com voo solo. Voo solo, assim, com a minha esposa, me ajudando bastante, mas com vários parceiros, mas num modelo diferente do que eu tive nos outros negócios. E, de fato, a gente tem que começar a olhar para coisas que não necessariamente precisava olhar com os outros, pegando eu mesmo como exemplo. Com os outros negócios que eu tinha, sócios, que eram estruturas um pouco diferentes. O Brasil é um país completo. Sabemos disso. Não é fácil empreender aqui. Não é fácil manter uma empresa funcionando, aberta. A gente precisa ter não só conhecimento de marketing, de vendas, mas precisa ter um conhecimento contábil, né? Muito grande. A gente sabe que muitas empresas acabam tendo muitas dificuldades de andar porque as pessoas, os empreendedores, eles não têm todo o conhecimento que é demandado dele, né? Desde como organizar direito, a contabilidade, a importância de ter a contabilidade, a importância de recolher impostos corretamente. E eu falo de recolher impostos corretamente, não só de recolher imposto, porque às vezes você está recolhendo achando que está certo, está errado, né? Acho que a Ana sabe bastante disso, mas o conhecimento, de fato, de conseguir vender, de marketing, o empreendedor tem que ter muito conhecimento. A grande maioria, pelo menos a percepção que eu tenho, dos empreendedores do país, eles não têm sequer uma formação, quanto mais, entendeu? de chegar num Kotler, né? De chegar nos conteúdos de uma singuleta, eles estão bem antes disso. Muitos estão bem antes disso, inclusive. Como será que a gente pode ajudar? Ou como que vocês enxergam isso de fazer chegar um conhecimento para essas pessoas num modelo diferente? Porque eu não vou pegar o empreendedor agora e falar, agora vem cá. Primeira coisa que você tem que fazer, prestar o vestibular e ir para a faculdade, fazer quatro anos de administração, depois fazer uma pós em marketing, depois fazer alguma outra coisa, aí você volta para o seu negócio. Não vai funcionar. Como será que a gente pode olhar para isso nos novos modelos de ensino, mas poder qualificar um empreendedor que já não vem com uma bagagem? E, às vezes, ele está ali inserido num contexto que ele está empreendendo. Não importa qual o plano dele. A, B, C ou D, mas ele está empreendendo. Eu acho que a gente pode separar em dois blocos, né? Primeiro, a gente tem um legado aí, que são as pessoas que já estão no mercado empreendendo e que já empreendem com esse nível de dificuldade de não entender a nossa legislação tributária, a nossa legislação societária, nem a parte contábil. Isso falando assim, do que você precisa minimamente do básico para constituir e manter uma empresa em funcionamento. e a gente pode falar daquilo que é a formação da nova geração de empreendedores, né? Então, para o empreendedor alcançar o sucesso, não basta ele ter uma boa ideia. Ele tem que ter um conhecimento básico de o que é ser cidadão no Brasil. E eu acho que o nosso sistema de educação tem falhado muito nisso. como que nós estamos formando, porque eu sei como que eu fui formada. Eu fui formada com nada de conhecimento do que é, do que são os meus deveres e obrigações como cidadã. E eu acho que o Brasil sofre muito hoje de ter 220 milhões de pessoas que não sabem quais são os seus deveres e obrigações como cidadão. Então, acho que da parte da educação, acho que a primeira coisa que a gente tem que ensinar para essa criança, para ser um empreendedor de sucesso no futuro, não é só como ser criativo ou como se lançar além do medo, mas é como ser um cidadão num país tão complexo como o nosso. E passa não só pela questão legal, mas também pela questão financeira, de educação financeira, e de humanização, de respeito. Então, acho que a gente vai construir bons empreendedores no futuro se a gente trabalhar a nossa educação com essa visão, com esse viés. Para o legado, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento pandêmico em que as pessoas passaram a ter acesso a conteúdos de qualidade de forma gratuita, de forma mais rápida, porque hoje a pessoa precisa fazer um curso de quatro anos de administração para saber noções básicas de contabilidade, de fluxo de caixa, de plano de ação, não precisa mais disso. Em pequenos vídeos, pílulas, ela consegue ali conhecer um pouco, conseguir um pouco de conhecimento para colocar em prática. E eu acho que a tecnologia também, que a gente foi forçado a absorver, forçado a viver dentro dela nesse último ano, possibilitou também que até a própria consultoria fosse mais fácil de ser oferecida para micro e pequeno empresário. Então, por exemplo, o Sebrae tem programas fenomenais para micro e pequeno empresário e que é muito pouco utilizado. Ele tem toda a gama que você puder imaginar de cursos, de marketing, de finanças, de custos, de processos, do que você quiser, tanto curso quanto consultoria. Parte subsidiada pelo governo e poucas pessoas acessam. Poderia ser muito mais acessado e utilizado. Então, eu acho que a gente tem como reverter esse quadro, só que depende de muita aplicação e muita vontade em educação. Seja para esse legado, que já está aí empreendendo, ou seja para essas crianças que estão aí agora, que muito tem se falado e muito tem se provocado nas escolas com relação ao ócio criativo, robótica, línguas, todo o processo de criação, artes, música, tudo focado para o professor ser muito criativo, mas o empreendedor, por criatividade por si só, não quer dizer que vai ser um empreendedor de sucesso. Então, eu acho que passa pela educação. Cara, eu, assim, uma das coisas que tem mais me incomodado, eu tenho estudado mais nos últimos tempos, é essa disrupção com relação às estruturas hierárquicas formais, sabe? Eu acho que cada vez, com o avançado tempo e das coisas, eu acho que isso vai ruir. Eu estava, para citar de exemplo, eu estava em um evento da própria Singulete, um evento sobre finanças, onde estavam os fodões todos de fora do Brasil, não sei o quê, não sei o quê, e a palestra mais incrível que eu assisti, agora não vou lembrar o nome, era de um cara super humilde que fundou um banco na favela. E, assim, o cara deu uma aula, deu uma aula. Contabilidade é difícil, é complicado, não sei o quê, mas essas particularidades que existem dentro do Brasil, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, se eu for falar lá em Istambul, não sei o quê, sempre tem as dificuldades, onde as pessoas vivem e nichadas e não sei o quê, e essas pessoas têm a oportunidade de colocarem o seu ponto de vista, a outra pessoa receber aquilo de uma maneira aberta e construir com ela um aprendizado ou uma solução, talvez seja a principal coisa que a gente precisa mudar nesse mundo, de novo, a tal da mentalidade. me incomoda hoje a forma, por exemplo, quando eu vejo a relação dos meus filhos com os professores. Para várias coisas, os meus filhos dão aula nos professores, sabem muito mais do que os professores, e por que isso não é visto de uma maneira sadia, por que não tem essa troca? Então, se os nossos filhos já são torridos na escola de, de fato, colocarem as suas ideias, de construírem juntos, como é que um empreendedor mais velho vai tratar essa questão, entendeu? Então, acho que muito desse merge de aprendizado, de empreender, não sei o quê, passa talvez por essa destruição dessa estrutura hierárquica que muitas vezes serve só para dificultar a vida da gente, sabe? Acho que é um pouco do antigo que você está comentando, né, Vinícius? Um pouco do antigo pensamento muito linear, aquela coisa, como você falou, né, hierarquizada, ou uma coisa super matricial. Acho que quando a Ana traz, né, que existe muita informação hoje já disponível também, estou super de acordo, acho que é bem por aí. A única questão é, muita informação pode resultar em desinformação. Então, existe aqui um papel de curadoria, super importante, e eu fico muito feliz de escutar a Ana falando do SEBRAE. Eu lembro eu há 20 anos atrás, começando minha carreira, concluindo minha faculdade, e fazendo o curso do SEBRAE em paralelo. Eu achava super interessante, já gostava da ideia de empreender, e ainda 20 anos depois, a gente continua falando que o SEBRAE é uma grande fonte, que tem informação disponível, tem cursos online disponíveis, e que as pessoas podem aprender, para poder aprender a empreender, colocando o medo de lado e fazendo a coisa acontecer, né. Acho que é por aí. E essa curadoria passa de novo também por esse ciclo de cinco, seis pessoas que você cria, né. Se esse ciclo é sadio, se esse ciclo tem qualidade, inevitavelmente a sua curadoria é orgânica, ela é fluida, ela já acontece ali. Essa mudança do nosso modelo educacional é fundamental. Infelizmente, eu acho que até hoje ninguém ensina em nenhum lugar, em nenhum nível do nosso aprendizado básico, e eu falo do nosso aprendizado básico, talvez até a própria faculdade, né, ensina a pessoa talvez não a ser cidadão direito, não ensina, com certeza, a empreender. Eu acho que muito ainda está no ensinar a buscar um emprego, mas não ensinar a olhar o mercado de uma maneira diferente, né. Eu acho que a gente também não ensina as pessoas a terem um propósito, né. Afinal de contas, qual é o propósito que eu quero fazer, a diferença que eu quero fazer aqui. Muitas vezes, o propósito acaba sendo o combustível do empreendedor, né, de nascer um empreendimento, de querer fazer algo diferente. E a gente tem um grande problema, o Vinícius falou que é interessante, que eu chamo de amarras da criatividade, né. Todo esse modelo que a gente vem vivendo, ele vai encaixotando, né, a gente vai crescendo, e quando fica um adulto, se a gente nasceu criança criativo, e eu acredito que todo mundo nasce criativo, de alguma forma, né, eu falo assim, pera uma criança e eu fazia com meus filhos, né. Dava, quando eram bebês, assim, pequenos, dava uma caixa de papelão, eles se divertiam com a caixa de papelão, faziam um monte de coisa, imaginavam um monte de coisa, né. E quando cresce, o adulto já não consegue mais, porque ele foi sendo encaixotado ao longo da vida dele, com medos, com rotinas, com aquela coisa padrão que tem que ser, você tem que se encaixar nesse padrão de coisas, você tem que se encaixar nesse padrão de pensamento. E acho que isso vai tolhendo, e no futuro o que acontece é que essa pessoa acaba sendo talvez uma pessoa com mais medo, com mais coisas prendendo ela, não deixando ela expandir como empreendedor, consequentemente ela acaba tendo mais dificuldade até de compreender alguns cenários, independente do conhecimento técnico que muitas vezes ela tem, né. Então, eu só queria fazer esse paralelo, porque achei interessante a gente falar de educação aqui, porque eu concordo plenamente, eu acho que os modelos de educação mudaram, tem que mudar, na verdade, acho que começaram a pandemia, chacoalhou um monte de coisa, né. Acho que, que pelo menos, chacoalhou um pouco, algumas pessoas... Eu ainda não vi mudança pra melhor não, mas... Eu não acho que já mudou. Eu acho que só um mentorador... Eu não acho que mudou, eu acho que chacoalhou, despertou, despertou pra você começar a questionar, talvez antes você não questionava, tá aí o modelo, vambora, eu acho que ela chacoalhou assim, mas tem que ser assim? Será que tudo tem que ser do jeito que tem que ser, né? E se a gente mudar, né? E se a gente fizer diferente, né? Esse e se, pra mim, a palavrinha é... Eu acho que esse é o ponto, né? A gente começou a questionar, questionar muita coisa. E se eu começar a empreender, não só pra sobreviver, né? Se eu começar a empreender com um propósito maior, o que eu quero fazer, por que eu quero fazer isso, saber os porquês, não só os paraquês, né? Acho que isso é fundamental. Eu acho que o conhecimento é base, né? O que a gente acaba concluindo. E ter acesso a conhecimento, e bom conhecimento, é importantíssimo. Hoje em dia, a gente consegue acessar grandes universidades, de forma online e gratuita. É uma plataforma que se chama edex.org, onde você tem acesso a cursos de Harvard, você tem acesso a cursos da Imperial College, grandes universidades do mundo. Estão lá, estão disponíveis, estão gratuitos. Então, acho que a conclusão que a gente chega, precisamos do conhecimento pra poder empreender com mais segurança, e com isso a gente vai deixando cada vez mais aquele medo de lado, que a gente vai se sentindo mais preparado. Essa é a minha leitura pro empreender. Eu queria perguntar se vocês têm alguma consideração final. A gente tá praticamente chegando no nosso final aqui do nosso programa, né, Marlos? Queria deixar um pouco esse espaço pra vocês falarem um pouco mais, sem que a gente fique aqui colocando perguntas. Fique à vontade pra falar. Vinícius e Ana, por favor. Então, eu... Vai lá, Ana. Você primeiro. As mulheres primeiro. Vai lá. Vai lá. Obrigada. Eu acho assim... A gente vai conversando, né? bate-papo super gostoso aqui. E eu já tô pensando aqui como pegar o plural do bem e fazer ele ser exponencial, né? Fazer ele atingir mais pessoas que não dependa tanto do meu pessoal colocar a mão na massa ali, como é que eu faço pra expandir, pra deixar a nossa contribuição também pra esse ponto da educação do empreendedor, né? Do ensinar, né? Não é uma educação formal, mas assim, como é que eu faço essa pessoa aprender a vivenciar o seu negócio, a vivenciar o seu momento com menos dor, né? Porque o que a gente encontra nesse empreendedor, muitas vezes, é uma dor, né? Ele tá ali num sofrimento, num dilema, né? Numa indecisão. Então, assim, como é que a gente pode fazer pra pegar o conhecimento que a gente tem, que a gente já passou por essas dores também, a gente passa por essas dores também como empreendedores, como é que a gente passa pra pegar esse conhecimento que a gente tem e expandir pra outras pessoas, né? Porque acaba que fica muito elitizado, né, esse acesso, né? Então, a gente tá falando aqui de empreendedor, eu tô aqui na minha cabeça os empreendedores que eu convivo, né? que são empresários já, com empresas formadas, já com o seu nome colocado no mercado, até o próprio plural do bem, assim, são pessoas que estão já com seus negócios estabelecidos e estão precisando de ajuda. Mas, assim, a gente tem mais de 20 milhões de empreendedores no Brasil, né? e imagina o quanto que é diferente o nível de conhecimento que essa pessoa tem, até de formação básica, o nível de acesso à tecnologia que essas pessoas têm, né? Então, nem todo mundo tem o acesso à tecnologia que é preciso pra acessar esse conhecimento. Então, assim, como é que a gente pode mudar essa situação, né? Como é que a gente pode evoluir o empreendedorismo no Brasil dentro desse cenário tão desigual que a gente tem, né? Pra que o empreendedor com sucesso não fique limitado a pessoas que já tiveram vantagens de educação ou vantagens financeiras ao longo da vida, né? Pra que ele chegue pra toda a população. E que ainda, se você me permite, que ainda se você me permite, ainda vai ter que lutar com grandes corporações, né? Esse empreendedor. E aí, talvez, eu não sei como que o plural do bem atua nessa frente, né? A gente, o Vinícius, passou um pouco por isso, do consumo consciente, que isso vai acabar ajudando o empreendedor. Eu sou um que adoro consumir no supermercado do meu bairro, por exemplo, porque eu sei que isso vai ajudar esse empreendedor, que é o empreendedor que tá aqui no bairro. Mas isso é muito difícil, né? Então, como conseguir vincular tudo isso e ainda ter um pequeno empreendedor que consiga crescer em função da escolha que a gente faz de consumo, né? Onde eu quero gastar o meu dinheiro. Mas, desculpa te interromper. Bom, eu, se for pra fazer uma consideração final, eu vou me inspirar aqui no Márcio, que é um cara que é especialista em human-centered design. A gente gravou um podcast pra falar disso. E vou me inspirar na Ana quando ela fala do cidadão, né? Talvez um grande esforço nosso, como seres humanos, como empreendedores ou como intraempreendedores ou como habitantes desse planeta é de nos tornarmos pessoas melhores. Eu acho que, a partir disso, muita coisa flui. Se tornar uma pessoa melhor é de longe fácil, é muito difícil, porque toda vez que você se esforça pra ser cada vez melhor, o erro do outro fica mais evidente, aquilo te incomoda e aceitar isso é complicado. Mas é uma dinâmica que a gente tem que trazer pro dia a dia da gente, pra nossas relações familiares, pras nossas relações de trabalho. Eu acho que isso acaba convergindo pra um caminho que atrai muita coisa boa. aí eu já começo a entrar numa outra seara, mas eu acho que muito do negócio é atraído pela entrega que você faz e isso é baseado na pessoa que você quer se mostrar pro mundo, quer proporcionar pro mundo. Então, antes de falar diretamente de empreendedorismo, a dica que eu dou ou, pelo menos, a caminhada que eu sugiro às pessoas é pras pessoas se esforçarem pra serem cada dia melhores. Isso aí é uma tarefa que é árdua, mas que faz uma diferença danada na vida das pessoas, sabe? Muito bom. É verdade. Você conseguindo ser melhor, independente do resultado, até que você atinja ou com a velocidade que você atinge o resultado, eu acho que o primeiro resultado que você atinge é a satisfação ou a tranquilidade pessoal, de falar assim, eu sei que eu estou fazendo o melhor, eu sei que eu estou buscando isso, é você ter a clareza de que tem um propósito aquilo que você está fazendo, primeiro com você, e tem mais gente te assistindo, cara, saiba disso, tem mais gente te assistindo. tem gente vendo, você dá exemplo, as pessoas veem mais até do que você fala, mas é muito com o que você faz também. Legal, mas assim, como que as pessoas chegam no plural do bem? o plural do bem, vai terminar daqui dois meses, o primeiro ciclo deve terminar daqui dois meses, igual eu falei para vocês, na próxima semana a gente lança o site, aí a gente vai começar a soltar informações sobre os negócios, divulgar os negócios, os resultados e tal, então daqui a dois meses, mais ou menos, a gente deve abrir um outro formulário, aí a gente começa esse processo de seleção de novo, mas primeiro a gente quer gerar resultado com essa turma que está aí, a gente quer, igual eu falei, a gente quer fazer acontecer esse primeiro ciclo, fazer o nosso dever de casa ali de lições aprendidas, ver o que a gente precisa ajustar para poder expandir essa iniciativa. O plural do bem ela é uma iniciativa que é gratuita, a gente faz parte do nosso propósito de mudar o nosso entorno, de mudar, a nossa sociedade, mesmo que seja ali no trabalho de formiguinha, nós estamos com seis empreendedores e super empolgados porque a gente sente que a gente está fazendo a diferença, mas a Arbor, por exemplo, a gente tem também um programa voltado especificamente para micro e pequeno empreendedor que chama Direcionador de Resultados, quem quiser acessar o nosso site, arborgestão.com, pode pegar mais informações lá, é um programa específico, a gente desenvolveu com toda a expertise de 20 anos de consultoria em gestão para resultados, um programa específico para o micro e pequeno empreendedor, que é até, esse programa é um pouco da base que a gente usa para aplicar no plural do bem, então, se é um micro e pequeno empreendedor que tem interesse em aprender mais, se tem interesse de ter uma consultoria apoiando, entra lá e conhece um pouco mais também. Ótimo, Silvio. Agora, então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se gostou do nosso conteúdo, se gostou do nosso bate-papo, por favor, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, teus amigos, não só os cinco ou seis, né, Vinícius, mas pode compartilhar com o quanto mais pessoas que eu puder. Exponencialmente. Exponencialmente. Estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, no Instagram e no nosso site também você pode ler as nossas matérias, os nossos artigos no debate no café.com.br. Lá também vai estar um pouco mais sobre a história do Vinícius, da Ana e esses links, e esses sites que eles estão falando também estão disponíveis lá. Gente, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Ana, pela participação de vocês. O papo foi ótimo, acho que a gente já vai ter que pensar em agendar um segundo, né, Marcio? Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem muita coisa para se discutir, para se falar e para, de repente, vir mostrar os resultados aqui, ó. Ah! Primeira onda, isso seria bom, hein? Agora a minha tela começou a piscar e para nós, que coisa. Enfim, mas obrigado aí vocês dois, Vinícius, Ana, foi muito bom, parabéns para essa iniciativa, eu acho que essas pequenas iniciativas, mesmo que comece pequenas, elas podem ser inspiradoras e aí exponencialmente a gente nunca sabe o que vai dar, né? Mas o importante é fazer nessa parte, parabéns aí para vocês dois pela iniciativa, contem conosco, contem comigo aí também para o que precisar para isso, tá bom? Muito obrigada. Quem está nos assistindo aí, quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado, se você é empreendedor, espero que tenha curtido bastante, aprendido também bastante aqui para o seu negócio, se não, procura a gente, procura o plural do bem aí também, tá bom? Muito obrigado a todos e aí até o próximo debate no café. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto